Assim como foi na aula passada, nós iniciamos aqui o nosso diálogo, nossa Conversation Class, com três perguntinhas. Nós falamos sobre elas ontem. Para aqueles que estavam presentes, vocês já colocaram isso aqui. Para aqueles que não estavam presentes, respondam as perguntas, por favor, deixando aqui nos comentários. Quero saber, why are you here now? Por que é que você está presente aqui comigo agora? O que você está fazendo aqui? Qual é o motivo de você estar assistindo a essa aula nesse momento? Quero saber, por favor, por que você está aqui presente? Deixe aqui nos comentários. O que você está buscando através dessa aula? Segunda pergunta. Are you willing to do what it takes? Ou seja, você está disposto, disposta a fazer o que precisa ser feito? Porque não é mágica. Apesar de ser ciência e de você ver resultado de verdade na vida dos alunos Wave, muito rapidamente, não é mágica. Continua não sendo mágica. Se você pegar esse conteúdo que eu entrego aqui para você e não usá-lo, não praticá-lo, não vai fazer efeito na sua vida. Você precisa abraçar a sua responsabilidade e fazer isso acontecer para você. Se você deseja fluência, como a Yara está dizendo aqui, minha meta é a fluência, a minha pergunta então segue. Você está disposta, Yara, a fazer o que precisa ser feito para alcançar a sua fluência? E os demais estão dispostos a fazer o que precisa ser feito para alcançar essa fluência? Terceira pergunta. Would it be worth six months of focus to speak fluent English for the rest of your life? Em outras palavras, será que vale apenas seis meses de foco pleno, absoluto ali, para que, para o resto da sua vida, você fale inglês fluente? Será que vale a pena? Olha, às vezes nós precisamos nos abdicar de certas coisas para que, no final, tenhamos o resultado que nós almejamos. Muitas, muitas vezes nós precisamos nos abdicar de algumas coisas quando nós temos um foco na nossa vida para conquistarmos aquilo que nós desejamos. Se fluência é algo que você deseja, e aí a pergunta persiste, será que vale a pena? A Yara está dizendo, com certeza vale muito a pena. E pense bem, seis meses não é nem tanto tempo assim, é ou não é? Tem gente que estuda por seis anos e não fala fluente. Imagine, seis meses? Poxa, se você se dedicar plenamente seis meses, e eu não estou falando que você precisa sentar na frente de um livro duas horas do seu dia para isso, né? Muito pelo contrário. Você precisa levar o inglês para o seu mundo, e isso eu ensino. Mas, uma vez que você faz essa dedicação, que você segue as instruções, que você segue um cronograma, você alcança a sua fluência, e aí, a curtida aí, meu querido, minha querida, é só vitória, só felicidade. Para o resto da sua vida, fluência, liberdade linguística, para você assistir seus filmes, suas séries, seus vídeos, no original, sem legenda, consumir todo esse entretenimento, né? No original e sem legenda. Ou ainda, viajar para fora do país, viver experiências maravilhosas com o inglês fluente em outros países, trabalhar, conseguir um emprego melhor, como é o caso do nosso diálogo aqui, né? Enfim, liberdade plena para você fazer o que precisa ser feito. É ou não é? Que você deseja fazer. Essa é a verdade. Aquilo que você deseja fazer e que hoje o inglês te bloqueia. seis meses de foco para uma vida inteira de fluência, uma vida inteira de liberdade linguística. Será que vale a pena? Várias pessoas dizendo aqui, sim, vale a pena, com certeza, como disse aqui a Valéria, né? Com certeza.